Antes de explicar do psicológico individual, que é um pouquinho mais complicado, eu só vou falar sobre os endereços. Então, aqui em cima na convocação, aqui em cima do texto, a gente tem todos os endereços, aonde é realizado cada uma das etapas. O PPI, a verificação do PPI, é lá no Colégio Edim, na Vila Mazei. O exame de aptidão física, o teste físico, ele é na Escola de Educação Física, na Cruzeiro do Sul, 548. O exame de saúde é feito lá no panelão, no lado de onde você faz o teste físico, no prédio do lado, aquele prédio redondo, grande, azul, Cruzeiro do Sul, número 548. Lá vai ser feito o, perdão, Cruzeiro do Sul, 260. 548 é o teste físico, número 260 é o exame de saúde, é lá no panelão. O psicológico coletivo, ele é feito na Escola de Sargentos, fica lá na Marginal do Tietê, próximo do Tatuapé. E o individual, o individual que é a sua entrevista, esse vai ser feito também no panelão, Cruzeiro do Sul, 260. No mesmo local onde você faz o exame médico, né? E também no mesmo local onde você entrega a sua documentação, tanto da investigação social como da análise de docs. Então, lá no panelão, vocês já vão estar acostumados a ir lá várias vezes ao longo do concurso. Tá bom? A única etapa que se distancia um pouquinho ali daquele pedaço é o exame psicológico coletivo, que aí vocês vão lá para a Marginal do Tietê, na Escola Superior de Sargentos. Tá certo? Aqui tem todos os endereços, tem tudo bonitinho. Para todos vocês, os endereços serão os mesmos. É aqui que vocês vão fazer as etapas. O que vai mudar, dependendo da sua turma, é o dia e o horário. Beleza? Maravilha! O que faltou explicar para vocês aqui, pessoal? Exame psicológico individual. Não tem data. E aí Obrigado.